Será que você já parou para imaginar Como vai ser naquele dia Quando você entrar no céu ao lado de Jesus Meu irmão como será Será que você está preparado Para o que ele vai Vai falar Quando olhar-me dentro dos seus olhos E de certo eu não vou nomear Valeu a pena Valeu a pena E sua vida inteira Conte Valeu a pena E por Jesus aqui sofrer Naquele dia você vai descer Meu Deus Amém Será que você tem noção Do que pra você está pra aclarar O que o olho não viu E ninguém jamais contou E a mente humana jamais imaginou E não a felicidade é maior Nem prazer que possa assim se comparar Ao tocar no rosto de Jesus E receber aquele abraço Ah, valeu a pena Esperar, valeu Valeu a pena Confiar E sua vida inteira Consagrar Valeu a pena Valeu a pena Obedecer E por Jesus é que sofrer Naquele dia você vai Descer, meu Deus Será que você já parou Para imaginar Que está tão perto Aquele dia É hora de se preparar E de sua vida se santificar Jesus Ele está voltando E a igreja na rua nova No São Aleluia No São Pedro Vai viver o momento Mais lindo da sua história E os anjos lá no céu Estão preparados Prontos pra cantar Nossa vitória Quem vai da glória Valeu a pena Esperar Valeu a pena Confiar E sua vida inteira Consagrar Valeu a pena Obedecer E por Jesus A que sofrer Naquele dia Você vai Descer Pastor José Pega na mão De alguém Diga pra ele Amanhã Ouvirão de novo Valeu Glória a Deus Aleluia